E aí meus amores, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar peças para vocês, meu vídeo de hoje é Arrume-se Comigo, e hoje é Véspera de São João, e a maioria das famílias comemora na véspera, tipo a minha, comemora na véspera e no dia mesmo, São João comemora no dia, é muito legal gente, que ela me comemora dois dias, e tem dois dias de festa, então eu vou logo avisando a vocês, eu estou olhando para lá, porque a gente fica do espelho, eu vou logo avisando a vocês que minha maquiagem não é uma maquiagem sensacional, é tão básica, tão básica, que eu não vou nem passar da minha dor, porque eu não gosto muito, vocês vão ver o que eu vou passar, e não lembro que a minha maquiagem, que eu não sou profissional, Eu sou a maquiagem do jeito que eu quero, e espero que vocês se inspirem, né, não se inspirem na minha maquiagem, que louco, então eu vou mostrar meu look, e se você quer ver, eu vou arrumar, Então gente, vamos lá, é, primeiro eu vou, não vou passar tudo rápido aqui, porque eu não vou estudar nada, porque eu não sei estudar, eu só vou passar para vocês verem o processo, como eu vi os dias a dia de festa, de, é isso, de saída, E eu não acordei minha mãe, gente, infelizmente, é, porque, sei lá, não acordei, eu me acordei doente ontem, hoje, e eu não acordei com a sinistra de data, então tipo assim, eu só vou me maquiar, porque eu quero gravar para vocês, que, Ah, gente, estão me perguntando muito, mandando, desafiando, gente, isso não é desafio, é, desse lá, desagrava tudo com o seu quarto, lá, desafina de gravar um vídeo com o seu quarto, Mas estão pedindo, estão pedindo, e eu vou fazer, vou fazer, eu só me perco muito tempo, gente, vocês pensam que é fácil? Então vamos lá, eu vou improvisar com esse espelho aqui, né, porque, o meu espelho quebrou, que ficava pendurado, quebrou, não, perdi, e, como eu vou ter que comprar o espelho, eu vou ter que improvisar com isso, que está aparecendo na câmera, nossa, que interessante, Então eu vou começar com um pó, né, para, é, ajudar aqui, eu vou tirar meu óculos, porque o óculos não dá certo, gente, vocês veem muito, Nossa, elas têm, hum, uma prateleira de maquiagem, não, gente, não tem, eu tenho uma leita, e eu vou mostrar aqui para vocês agora, Olha, ó, tem uma leita, tá vendo? É uma leita, Eu não sei se pode ser, não sei, que eu acho que é isso, É, primeiro eu vou começar com o pó, tentar achar o pó aqui, né, porque, né, deixa eu ver, É, é, é pó compacto facial, e é bege médio, 4, Ó, ele, calma aqui, tem o cabelo aqui, E ele é essa cor, Ele é essa cor, E vamos, pelo menos, E vamos, pelo menos, Então, vamos passar aqui, vocês, que eu acho que é legal, né, Mas, eu tenho muita sal, que não tenho espinha, né, Mas, eu tenho muita sal, que não tenho espinha, né, Eu tenho muita sal, mas, é bem, Eu vou passar agora, um, a sombra, Então, vamos lá, passar a sombra, Deixa eu ver qual a sombra eu vou passar, Como é sanjão, gente, e como eu estou de óculos, De noite, ó, é sanjão, eu estou de óculos, E é de noite, eu vou passar uma cor bem chamativa, Porque quando eu estou de óculos, eu já falei já no vídeo meu, Eu, que quando estou de óculos, a sombra não aparece, Então, eu vou colocar, Sabe o que cor que ele diz? Eu tinha uma paleta, cheia de cores, Só que, eu usei para fazer o trabalho, então, tem isso, É que eu tenho muitas paletas aqui, ó, gente, Ó, isso aqui, ó, tá vendo, dá meio bonito, Eu tenho um monte, e o bom dessas maquiagens, É que vem um monte, gente, Vem quatro em cada potinho desse daqui, É muito maravilhosa, E eu dei a louca e comprei logo um monte, Ó, e aí eu vou passar meu pincel, Eu gosto muito desse pincel, gente, Ele é meio feio também, Não, é meio monte, E eu vou passar esse daqui, ó, esse daqui, Não reparem na zoada, aqui tem som de carro, Som de música, assim, né, e tem os fogos, ó, Ó, vou passar esse daqui, esse cinzinha, Então, eu vou passar o cinza e esse daqui, Esse rosinha aqui, Primeiro eu vou passar o cinza, Viaina? Gila que está aqui, Sai Deus da minha carne né? Ó, porque o cara é calgar, gente, Minha dois Karen, Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não passo tudo certinho Eu não passo do jeito que eu gosto Do jeito que eu acho bonito Esse rosa aqui Que eu já tenho muito brilho ali Pra não mexer ali Eu vou passar com outro pincel Passar com esse daqui Esse daqui tem outro Que é igual o dourado Que eu mostrei pra vocês E esse, os pincéis todinhos São Ah não, esse aqui é da Milk E eu amo esses pincéis assim Deixa eu ver O que é o que é o que é o que é o que é? Então vamos lá para a segunda parte, o segundo passo. Eu vou colocar tudo aqui depois de uma vez. O segundo passo, como eu já terminei a sombra, eu vou... Então agora vamos para o rímel. Gente, até batom do rímel. Eu gosto de passar o rímel, só que não está aqui. Ah, está aqui, eu gosto de passar o rímel. Eu vou colocar tudo aqui da LinkedIn. Gente, ele é duradouro, faz tempo que eu tenho nele. Ele nunca... Não sequer acabou. Eu vou ligar a atenção, né? Porque se morrar, tem que tirar tudo. Gente, então... Eu vou botar para a cor... É... Eu vou lançar do máximo aí no vídeo, porque senão vai demorar muito. Vai ficar longa a duração. E muita gente não corta de vídeo novo. A hora de passar o rímel, eu tremo bem. É sério. Gente, eu não parto da parte de baixo, porque dá muita agonia. E uma vez que eu fui passar... Tô com calma até hoje, gente. Uma vez que eu fui passar o rímel de baixo, bato no meu olho, aí eu na hora desisti de passar o rímel. E eu tava quase um pouquinho atrasada para ir para a escola. Olha, gente, ficou legal. Tá vendo como a maquiagem realça a vida de uma mulher? Eu tava toda acabada, toda feia, gente. Parece que eu vou passar o rímel. Só o rímel já ajuda todo mundo. Imaginem a maquiagem inteira. Agora vamos para o bruxo. Tá vendo, gente? Não é de tanto passo, porque não tem muita coisa. Então... Não tem muita coisa para passar. O bruxo... O bruxo é da Meryl Queen. Meryl Queen. É mineral, chic, color. Bluxo mineral com brilho. Uma dica. Não sei se todo mundo faz isso, mas eu faço. Quando eu vou passar o bruxo, eu faço assim, ó. Um beco de peixe. Gente, agora eu tô percebendo. Hum... Eu já ia fazer assim, porque eu ia ficar maluco. Porque eu ia fazer assim com a maquiagem muito no espelho. Então, gente, eu já passei. Eu já desculpei os dentes. E agora eu vou partir para o batom. Vocês estão vendo, gente? Eu disse, nossa, quem não passa quase nada que eu quero. Vocês, gente, eu não faço nada por causa do lado do rosto. Porque eu não ligo para isso. E mesmo assim, é isso mesmo. Só a sombra aí, o batom que eu vou colocar, ó. É... Eu vou botar isso na prática. Eu passo em este. Eu vou descer aqui. E vocês vão ficar com o meu penteado, gente. E vocês aí que deram um teste quando vai passar batom ou com o meu penteado. Eu vou botar um teste quando vai passar batom. E fica maravilhoso, gente. Dica muito boa para vocês. Gente, para vocês... A dica. Para você não sujar esse dente. Você bota ele ou faz assim, de melhor. Porque assim é muito estranho. Faz assim. E puxa. E vai sair todo o batom que estava dentro da sua dente aqui. Por aqui, dentro da boca. E todo mundo fala dessa dica. Da vez que eu vou dizer a alguém. Eu já sabia dessa dica. Eu faço direto. E faça você também que você não vai se arrepender. E eu já estava queria de maquiar. Agora eu vou tirar de roupa. E vou tirar de roupa. Esse aqui é o meu look, ó. O meu sapato não dá para mostrar. Eu estou assim. Começa a ver o meu. Tem que virar assim. O meu sapato. Vai aparecendo na foto a minha inteira agora. Próxima. Aqui vai aparecendo. Eu vou botar alguma coisa no cabelo. Não fazer trança mais. E eu troquei de batom, gente. Ó. Botei isso daqui. Vermelho. Porque aqui estava no fio. Então eu coloquei isso. Vai diferenciar um pouco. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Deixa eu ver aqui. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para todo mundo ver. E... Funce comigo pequenininho, né? Que não tem muita coisa. Mas... Então eu espero que vocês tenham gostado. Tchau.